O corte de gastos anunciado pelo governo do estado no início de setembro começa a respingar no sistema penitenciário. O sindicato dos policiais penais não concorda, por exemplo, com a redução no banco de horas. Antes, cada agente podia fazer até 70 horas a mais. Agora, esse total diminuiu para menos de 50. O policial penal poderia ficar no período de 10 horas, de dias e à noite mais 10 horas, foi reduzido para 6. Isso está causando um prejuízo muito grande para a questão da falta de efetivo operacional e isso tem acarretado o que? Insegurança. De acordo com o sindicato, são 1.200 policiais penais efetivos e outros 155 provisórios nos presídios do estado atualmente. O ideal seria 2.000. O banco de horas serve justamente para suprir essa carência. O impasse, salienta o representante da categoria, faz com que algumas tarefas não sejam executadas. Muitas das vezes, banho de sol dos presos, que é direito do preso ser ofertado para ele, não está sendo retirado os presos para o banho de sol. Muitas das vezes, alguns atendimentos, como o atendimento de saúde, médico. Todos os presos que estão agendados para o dia não são atendidos porque não dá tempo, porque o efetivo é pouco e leva só a quantidade de presos que é possível levar. E várias outras atividades internas, escola, assistência jurídica, posto de trabalho. Então, isso acarreta uma pressão ainda maior no sistema penitenciário, que já é muito pressionado. O presidente do Instituto de Administração Penitenciária, o IAPEN, pondera as declarações do sindicato. O sistema penitenciário não é diferente, ele faz parte da estrutura de governo do Estado e toda essa estrutura vem passando por ajustes na busca da economicidade de suas ações. E a gente prioriza a segurança, essa questão de desguarnecer as guaritas, ela não é verdade. A gente tem todo um processo, um protocolo para que isso permaneça. A segurança para nós sempre será prioridade em todas as nossas ações. Mas, na semana passada, familiares de presos se manifestaram no centro da capital, reivindicando mais tempo de visita. Os detentos estão em greve de fome, de acordo com o Ministério Público, na tentativa de pressionar a direção do Instituto quanto a isso. No decreto de 5 de setembro, o governo do Estado determinou o corte de até 30% nas despesas. A decisão se deu com a suposta queda nos repasses do Fundo de Participação do Estado.